Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. Hoje você vai conhecer a história da Bárbara, que é chefe de cozinha e mora na Inglaterra, em Londres. E ela vai contar para você como ela superou o medo de falar em público. Gente, ela travava para falar em público, não conseguia sair nada, dava um desespero nela. E hoje é eleita a melhor palestrante dos eventos por onde ela vai. E hoje grava vídeos para o Instagram e arrasa. Vamos assistir, aproveita, assista, divirta-se com essa live maravilhosa, Bárbara. Uau! Seja bem-vindo a esse nosso encontro aqui, esse nosso bate-papo. Eu e o Wilson estamos presentes para você nessa quarentena, nesse domingo, pleno horário de almoço. E a gente aqui ao vivo. Não sei se você está acompanhando a gente pelo replay ou não, mas se você também está no replay, seja super bem-vindo. Esse conteúdo de hoje, ele é para te inspirar, ele é para te capacitar a se sentir uma pessoa mais confiante, a entrar em ação para também dar palestras, para também gravar vídeos, para também fazer stories, para também levar sua mensagem para o mundo. Nesse período de quarentena, nesse período onde o mundo está passando por uma reviravolta com o Covid-19, estar na internet, levar sua mensagem para as pessoas é fundamental. E quando passarmos por tudo isso e você tiver a oportunidade de fazer uma palestra, ela precisa ser UAU! Você não pode perder mais oportunidades. Você não pode ficar mais para trás. E hoje, esse nosso conteúdo é exatamente sobre isso. Vai ser um bate-papo delicioso, com nada mais, nada menos do que ela, a maravilhosa chefe de cozinha internacional, Bárbara de Souza. Gente, a Bárbara é chefe de cozinha. O Instagram dela, assim, é uma loucura. Já vou deixar na descrição desse episódio o link do Instagram. Para você que está me acompanhando pelo próprio Instagram, eu fiz um story, marquei o arroba da Bárbara para você poder acompanhar o trabalho dela. E ela não é uma chefe qualquer. Ela é chefe de gastronomia sustentável. É, assim, surreal o conteúdo que ela publica. Eu sou fã dessa mulher. Eu sou fã do esposo. Eu sou fã da filha. Olha, se der aqui, vou até pedir a hora que a Bárbara entrar para ela mostrar toda a família, porque é uma família UAU! E tem mais, tá? A Bárbara, ela é vencedora do Women's Awards e do Business Awards de 2019. E lá ela palestrou. Se eu não estou enganada, a gente vai verificar isso tudo aqui com ela. Mas teve um evento, eu não lembro se foi nesse prêmio ou não, mas teve um evento que ela palestrou e ela foi eleita a melhor palestrante. Agora, o que talvez você não saiba sobre essa mulher incrível é que, tempos atrás, ela jamais sabia isso. Porque ela vai contar para você. Vamos falar como é que você também pode superar o medo de falar em público, de dar palestras e de gravar vídeos com a maravilhosa, uauzíssima Bárbara de Souza. E eu quero saber se você conhece essa mulher aqui ou não, ó. Ah, palmas para ela, família! Maravilhosa! Ai, estou emocionada. Oi! Cadê a Helena? Cadê a família inteira? Ela está vindo. Cadê a Helena? Cadê a Helena? Oi, princesa! Ai, que linda! Família inteira aqui em peso. O time chegou. Família inteira. Acabei de falar de vocês todinhos aqui, viu? Gente, domingo a gente tem que fazer uma live em família, não é mesmo? Afinal de contas, estamos distantes socialmente, os mais conectados de coração. Bárbara amada, para a gente começar aqui esse nosso bate-papo, eu quero saber quem conhece a Bárbara, quem não conhece, está conhecendo agora, deixa aqui nos comentários. Sim, conheço, não, não conheço, que é até um feedback bem importante para nós que estamos aqui. E eu quero o seguinte, mesmo, quando eu falo assim, deixa o comentário, interage, você que está no replay, também deixa os comentários, porque eu volto para ler um por um. Bárbara, como que foi a última palestra que você deu? Como é que foi? Conta para a gente onde foi, como você se sentiu, conta tudo. A última foi no consulado brasileiro aqui em Londres, foi maravilhoso, com a sua mentoria, né, porque a gente fez toda a palestra, você me ajudou a montar toda a palestra, foi até ao vivo, a gente fez, foi incrível. Foi sensacional, foi maravilhosa, eu não esperava, né, e, ai, eu estou até emocionada, assim, de tanto ser falando isso de mim. Mas, assim, foi maravilhoso, eu consegui me expressar super bem, passei o que eu queria para as pessoas, eu tive um prazo muito curto, porque eu era a primeira palestrante, e, ai, no final, acabou sendo que eu fui a última, e a primeira atrasou muito, mas, mesmo assim, com pouco tempo, eu consegui converter isso, e foi sensacional, consegui passar minha mensagem, e eu tenho, eu ainda estou coletando minutos disso até agora, foi em março. Foi antes, ou foi duas semanas antes da gente entrar em lockdown aqui em Londres, aqui na Inglaterra. Gente, foi incrível, né? Eu vou fazer várias perguntas, essa é uma live de bate-papo, falando em live de bate-papo, amanhã a live é no canal do YouTube, não é aqui no Insta, meio dia e trinta, e eu vou responder várias perguntas, eu fiz no story uma caixa de perguntas, então deixa a sua pergunta lá, que amanhã eu vou responder. Ô, Bárbara, é, deixa eu explicar uma coisa aqui para o pessoal, ó, a Bárbara é ela no efeitual, que é uma formação 100% online, quando você entra na plataforma, o conteúdo já está inteiro lá, e tem vários bônus, eu vou explicar tudo na live do dia 20, às 20 horas, tá? No dia 20, na hora do almoço, a gente vai ter a nossa live com uma convidada incrível, mas à noite eu vou fazer outra live, que daí eu vou falar especificamente da formação efeitual, e vou te ensinar a fazer uma live que venda. Mas, enfim, dentro da formação efeitual, eu faço encontros de mentoria para tirar as dúvidas e responder todos os alunos. Não é, é, como é que me perguntaram outro dia? É sorteio da pergunta? Não, não é sorteio, eu respondo todas, todas. A live tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. E os alunos podem participar por telefone ou por vídeo. E aí, conta como é que foi essa nossa mentoria aí que você comentou? Então, essa foi pelo YouTube, e foi ao vivo. Foi, a gente, eu falei para você, eu estava pensando que eu, ah, enfim, eu vou fazer uma, tem uma palestra que eu vou fazer, vai ser no consulado, tem algumas dúvidas, e eu disse, então vamos fazer ela na live ao vivo. E aí, eu achei que ela ia me mandar umas perguntas antes, alguma coisa, não, gente, é tudo um susto, viu? Ela pega você e, ó, então, vamos, e ela fica assim, anotando, ó. Mas, então, mas o que você vai falar? Mas você vai fazer isso e vai, tá vendo? Olha, eu também tô aqui, ó, aprendi. Isso mesmo. E foi maravilhoso, e foi, acho que a gente bateu um papo ali de mais ou menos uma hora, você me fez ver muitas coisas. E durante o dia, no dia da palestra, as duas que fizeram antes de mim foi uma empresária e uma nutricionista, que é mais ou menos da mesma linha que eu trabalho, que é a alimentação, né? Então, eu tava ali concentrada pra prestar atenção no que elas iam falar, pra que isso, pra que a minha palestra fosse uau, né? Que esse era todo meu, e foi, foi maravilhosa, foi uau, mesmo tendo esse, foi um período mais curto, mas eu consegui converter e foi sensacional. Olha, eu até anotei aqui, esse lance do tempo mais curto, algumas pessoas entrariam em desespero, né? Teoricamente, quanto tempo você tinha de palestra? Eu podia falar de ficar de 30 a 45 minutos, eu tive que fazer em 25 minutos. Então, ela tinha 40 minutos. E aí caiu pra 20, quantos? 20 e 5? 20, 25 minutos. 20 minutos, família. Algumas pessoas iriam despirocar a cabeça com isso. Detalhe, na hora, porque você vai preparado pra 40, mas as palestrantes anteriores atrasam, e aí você tem que honrar o tempo, o evento tem que terminar naquele horário. Dane-se, você tem que se arranjar ali. Se isso acontecesse com você, como é que você se sentiria? Tranquilo, eu me ajeito aqui rapidinho, vou entregar o resultado, vai ser uau, mesmo que eu tenha metade do tempo pra palestra, você ficaria tranquila ou desesperada? Conta aqui como é que você se sentiria, quero muito saber. Quando você ficou sabendo disso, fala a verdade. Como é que você ficou? Eu fiquei muito preocupada, porque eu tinha uma interação no meio. Porque lembra que a gente, você falou assim pra mim, leva alguma coisa pra dar pra eles comerem? Eu lembro. E isso foi muito bacana, porque a gente tava, nessa hora, já tava todo mundo morrendo de fome. Tinha uma mesa maravilhosa com comida, mas já todo mundo queria comer, porque já era quase 5 horas da tarde. Não queria mais comer. E o pessoal tava tendo a uma, não. E aí, assim, o pessoal tava, aí eu entrei falando e já logo em seguida eu pedi pra uma amiga minha me ajudar. Falei assim, olha, na hora que eu já estiver falando, você já vai passando com essa torta, que foi uma torta que eu fiz com talas e folhas. E aí eu falei assim, você já vai passando, que depois eu vou continuar falando e depois eu faço a pergunta. Porque a ideia era fazer uma outra, uma interação que pegasse mais uns... Ia demorar uns 5 a 7 minutos. Aí eu falei, bom, vou ganhar tempo ali. E foi o que eu fiz. E aí eu tentei acelerar, eu tentei encurtar. Mas a minha preocupação maior foi dessa interação. Eu até pensei, será que eu tiro? Eu falei, não, não vou tirar. Porque é a parte que vai ser mais... Que vai dar aquele... Como você diz, né? Que eu ponho eles no avião e posso levar eles pra qualquer lugar. É isso mesmo. Mas olha só, pra ela conseguir ter toda essa flexibilidade de reorganizar a palestra rapidamente, ela precisava estar tranquila. Preocupada sim, porque você fala, putz, e agora o que é que eu vou fazer? Ah, mas tranquila ao ponto de você conseguir pensar com clareza. Porque quando a gente tá nervosa, quando a gente tá ansiosa, insegura, a gente não tem clareza nos nossos pensamentos. E é pra ela conseguir entregar o resultado. Terminou a palestra. A hora que terminou a palestra, como é que foi? Qual foi o resultado do público com você? Eles vêm falar comigo e querem tirar foto. Nossa, mas eu não conhecia, mas eu quero... Olha, me dá o seu telefone, a gente precisa marcar, eu quero marcar uma reunião com você. É fantástico. Quando você faz uma palestra UAU, o resultado é sensacional. Eu não comi. Eu saí de lá e depois eu fui comer um lanche. Porque eu não consegui chegar na mesa. Porque o povo vinha falar com você. Maravilhoso. Isso é fruto efeitual. Terminou a palestra, a galera vem falar com você. Se for uma palestra online, a galera vem falar no Instagram, no e-mail, no WhatsApp, com você. Show. Beleza, gente. Essa é a Bárbara hoje. Grave stories. Sim. Com tranquilidade. Faz live. Tranquilas. Sim. Beleza. Como é que era antes? Nossa. Eu vou voltar e não vai ser tão assim, tipo, anos atrás, não. Vai ser uma coisa que foi assim, em agosto do ano passado, eu fui, como a gente falou antes, eu ganhei dois prêmios ano passado e foi o Omas Awards que foi em agosto. Foi uma premiação muito legal, que eu não esperava ganhar o primeiro lugar, e aí eu tava lá. Ouvi o terceiro lugar, chefe. Enfim. Aí, não vou citar o nome da... Aí, segundo lugar. Quando falou o terceiro lugar, eu falei, gente, já tô em segundo, né? Já tava tremendo. Tinha umas trezentas pessoas no evento, você tinha que subir no palco, tinha que agradecer. Porque, tudo bem, era em português, que é a nossa, né, língua materna, mas mesmo assim, dá aquele frio na barriga. Aí, chegou, segundo lugar, não falou o meu nome. Aí, eu falei, gente... Comecei... Aí, tudo tremi, até o cabelo, fazer assim, ó. Aí, eu falei, não, e agora? Ah, eu tenho que ir lá, eu vou ter que falar. E aí, eu já tava nervosa. Quando ela falou o meu nome, eu falei assim, bom, eu vou subir, eu vou falar isso, porque é rápido, né? Ah, mas na hora que eu já tava subindo as escadas, eu falei, eu vou cair, a cabeça já tava assim, eu vou tropeçar, eu vou pegar ali o troféu, você vai tropeçar ali na frente. Na hora que ela me deu o prêmio, me abraçou, ela falou, eu já tava gravada na cabeça, eu ia falar, você tem 20 segundos. Jesus. Aí, pronto. Foi terrível, eu tremi, e aí eu não consegui falar, eu não consegui me expressar. E aí, eu consegui só agradecer ali, obrigado a todo mundo que voltou em mim, obrigado pela minha filha e tal, e saí. Não conseguia, não conseguia falar o que eu queria. Vocês viram que eu sou falante, né? Falo muito, gosto. E aí, eu não conseguia, e saí tremendo, não consegui tirar uma foto depois. Eu só consegui sentar o meu marido e minha amiga, e falei, você tá aberto? Tremendo, tremendo, tremendo. Aí, eu falei, gente, que horror. Eu preciso saber me expressar, eu preciso falar, porque o que eu passo, o que eu trabalho, é sobre falar, eu tenho que explicar pras pessoas. E não conseguia, e não conseguia. Aí, conhecia a gente lá ainda, quer dizer, já conhecia, mas aí veio o curso. Aí ela fez o lançamento do curso, e a gente comprou no último dia. O meu marido, até a gente já sabe dessa história, no domingo. Ele compra, 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 compra. Não, não sei, e aí é ele. Não, vai comprar agora. Ele nem sabia do que você tratava, ele só falava assim, é bom. Eu falei, ela é fantástica. Não, ela é fantástica, ela vai transformar a minha vida. Não, mas então compra. E aí compramos, e ele, e hoje, agora eu vou contar uma coisa aqui. Hoje ele é seu aluno, porque ele assiste tudo, tudo. Ele é italiano, pra quem não sabe. E ele põe lá, bem devagarinho, vai assistindo as aulas, montou até um canal no YouTube. Meu Deus! Está gravando vídeo, por causa de você, também, a sua influência. Então, assim, ele também virou aluno. E quer fazer vídeo em italiano, inglês e português. Maravilhoso, faz mesmo. Pode fazer. Então, assim, isso foi em agosto. Então, foi num período muito curto que eu tive essa evolução, né? Em novembro, posso contar da palestra de novembro? Pode. Em novembro, porque depois que eu recebi esse prêmio, eu recebi muitos convites pra fazer palestras, workshops, oficinas. E aí, eu fui pro Brasil, fiquei uma semana no Brasil. E aí, eu fiz, foram algumas palestras, alguns workshops, mas essa foi a maior. Foram quase 200 pessoas, dentro de uma universidade, pra três cursos diferentes. Gastronomia, nutrição e agronomia. Uma véspera de feriado, quarta-feira, véspera de feriado. À noite, você sabe que brasileiro já não vai pra faculdade em véspera de feriado. Foi uma palestra que durou quase duas horas. E foi sensacional. Casa cheia, todo mundo ficou até o final. Depois que eu terminei a palestra, eu só consegui sair de lá de dentro, da sala, 40 minutos depois. Porque as pessoas vêm falar e vêm. E foi assim, seguindo todo o método. Eu fiquei tão feliz. Eu assisto os vídeos hoje, até me emociono. Eu fiquei tão feliz. Eu assisto os vídeos e eu vejo, né? Aquela Bárbara de agosto e a Bárbara de novembro. E foi num caso muito curto, né? Olha que louco, gente. Eu tô emocionada, tá? Tô aqui me segurando. Porque não tem ninguém do meu lado pra pedir papel hoje. Eu tô vendo. É assim, ó. Às vezes a gente desenvolve tantas coisas, sabe? Assim, tecnicamente. Aí você vai fazer um curso técnico. Você vai aprender isso. E o seu desenvolvimento pessoal. Porque se comunicar com as pessoas. E diante de um público. E presencial ou online. É uma habilidade que você leva pra vida. E que transforma a sua autoconfiança num nível. Que transforma a sua família. Então, assim. É você poder inspirar as pessoas com o seu desenvolvimento. Isso é uau demais. Eu fico emocionada mesmo. Porque quando a gente conversa. Parece que faz três anos, sabe Bárbara? Aí você vem e me lembra. Não, foi agosto do ano passado. Caramba, não faz um ano. Imagina isso daqui um ano. Daqui dois anos. É muito, muito louco mesmo. Você falou que você comprou o efeito. Há um dia antes de eu fechar a matrícula. Porque normalmente. Agora eu mudei, né? Mas normalmente eu abria a matrícula numa segunda. E fechava numa segunda. Às vezes antes. Domingo, assim. Segundo tempo já. Você foi lá e fez a sua matrícula. E por conta do incentivo do seu esposo. Uau. Qual era a sua dúvida? Invisto ou não invisto? É online? Funciona? Qual que era a sua dúvida? Eu acho que eu tinha essa questão de tipo assim. Ai gente. Mas será que eu não consigo fazer? Mas aí eu lembrava daquele meu desespero. Que eu não conseguia falar. Que eu tremia. E eu não conseguia controlar a minha mente. Porque é muito disso, né? E eu não conseguia. E eu falava assim. Não, gente. Eu preciso. E hoje eu vejo isso dentro do que eu trabalho. Eu acho que. Eu mudo a cabeça das pessoas. Eu tenho que fazer com que elas mudem os hábitos delas. Então eu tenho que usar psicologia também nisso. Eu tenho que entrar na cabeça das pessoas. E explicar para elas. O porquê de elas terem uma vida mais sustentável. E o porquê disso. Vai ser bom para a vida dela. E as pessoas. Não. Eu achava isso. Eu tinha até esse preconceito. Eu acho que eu consigo sozinha. E não. Eu acho que a gente precisa de um profissional. E você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Eu sou uma panzaça. Porque eu sei a transformação que isso foi para mim. Tanto na minha autoestima. Na minha autoaceitação. Porque eu sou chefe. Eu trabalho dentro de uma cozinha. Então eu tenho que lidar com o quê? Com uma cenoura. Com uma carne. Então eu não tenho que lidar com pessoas. Lidar com pessoas é muito diferente. E hoje eu vejo essa minha transformação. Num curto prazo. Que foi sensacional. E eu acho que se eu não tivesse comprado naquela época. Eu teria me arrependido muito. Porque eu não conseguiria. Todos os convites que eu recebi. Eu consegui cumprir. Consegui fazer. Consegui passar todo o conteúdo. Tudo que eu tinha para fazer. Consegui colaborar. E agregar na vida de outras pessoas. Então isso para mim foi super uau. E se eu não tivesse esse caminho. Eu não conseguiria. E não só nas palestras. Mas antes você não gravava story. Eu lembro da primeira live. Porque eu faço as lives para tirar as dúvidas. E eu lembro da primeira live que você participou. Acho que foi no YouTube também. E eu falei assim. Tá, mas qual é o seu Instagram? E você falou. Eu falei. Mas não tem vídeo? Ah, é que eu não gosto de aparecer. E eu muito gentilmente. Obriguei a fazer um story bem no mesmo dia. Foi. Aí eu demorei. Ela ainda brigou comigo. Ela foi lá e falou assim. Cadê o story? É, porque ontem na live com a Kátia Damascene. Ela falava. Ah, eu só sigo x pessoas lá. Ela é super seletiva. Assim. E quem ela segue no Instagram. E aí eu falei. Não, eu sigo vários. Porque eu sigo meus alunos. Eu pergunto. Cadê os stories? Não gostei dessa roupa. Olha no olho da câmera. Não sei o que. Eu assisto e pego no pé. E a Meire Porto. Ela falou assim. Eu não tenho vergonha de falar em público. Mas eu quero fazer vídeo. E sou insegura. Que dica que você pode dar para a Meire? Meire, eu também era. Tá? Mas hoje em dia. Eu penso que eu estou assim. Quando eu estou gravando. Eu penso que tem um aluno na minha frente. Eu que tenho um amigo. E eu vou fazendo esse vídeo. E vou pensando que tem alguém ali. E vou conversando. E aí eu vou agindo naturalmente. Eu esqueço a câmera. E transformo em uma pessoa que eu conheço. Muitas vezes a Helena fica do meu lado. Que é a minha filha. Então ela me ajuda também. E eu sempre me preparo antes. Eu acho que eu. Antigamente eu tinha muito esse negócio. Do que as pessoas vão achar de mim. Ou do que elas vão pensar. E hoje em dia eu não penso. Mas assim. Eu acho que o meu conteúdo agrega. Que eu vou passar valor para alguém. Entendeu? Então assim. Meia dúzia pode achar aqui. Pode achar alguma coisa. Mas outra meia dúzia vai estar. Aproveitando demais. Então eu. Faço isso. Põe a câmera. Penso que é alguém. Um amigo. Alguém da família. E eu estou falando com essa pessoa. E conversando. E vou. E aí sai maravilhosamente. Porque flui normal. Então eu penso no que está ao redor. A Thalita ainda falou aqui. Olha. Bem gentilmente que ela pede. Viu? Eu sou super gentil. Thalita. E ainda a Thalita falou assim. Ó. O curso é um divisor de águas. A Thalita é ela. E a gente vai fazer uma live aqui com ela. Não sei. Não lembro que dia. Você lembra que dia? Que é a Thalita? Coloca aí. Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma pergunta. Eu trabalho. Eu quero esse curso. Aniceia Jardim. Sou assistente social. E trabalhamos muito palestras. E não consigo. Preciso. Preciso muitas. Chamar outros. E muitas. Chamar outros colegas para fazer. Porque eu não consigo falar. O que você diz para ela? Fala para ela. Bárbara. Eu também não conseguia. Tremia. Tremia. Mas eu acho que é. O curso. Como a Thalita disse. Ele é um divisor de águas na nossa vida. Ele fez com que eu aprendesse uma maneira. De me comunicar. De controlar a minha mente. E quando você. Tudo que tem dentro do curso. Faz você. A sua mente ela abre. E você fala assim. Gente. Então peraí. Então deixa eu pensar aqui. Vou aplicar todos esses módulos. Porque o que eu faço? Quando eu vou fazer uma palestra. Eu vou colocando tudo que eu quero. Seguindo. A linha do curso. E aí eu vou adaptar. Como eu sou para aquilo. Como eu vou colocar aquilo dentro da minha palestra. Então assim. Como eu fiz. A parte de. A interação com a comida. Que não é comum numa palestra. Você colocar uma interação com comida. Porque isso é a minha cara. Esse é o meu jeito. Então eu acho que você não tem que seguir. Só aquilo de uma maneira. Porque senão você fica um robozinho também. Então eu acho que você tem que colocar quem você é. E passar a sua verdade. Eu acho que. O fato de você não conseguir falar. Talvez seja. Você achar que você não tem autoconfiança em você mesma. Entendeu? Se você tem um conteúdo bacana. Que vai agregar na vida das pessoas. Eu acho que você tem que pensar nisso. E eu estava assistindo uma live sua. Que você falou assim. Às vezes para você isso não é uau. Mas para outras pessoas isso é uauzaço. E é realmente isso. Porque para mim. O meu conteúdo eu sei. Eu transformei minha vida. Então assim. É normal. Isso na minha vida. Mas na vida de outras pessoas. É. Então quando você fala. E você dá a sua palestra. As pessoas elas olham aquilo. E falam. Gente. É uma coisa tão simples. É uma coisa tão fácil. Mas eu tive que ter uma outra pessoa. E você pode ser esse canal de transmissão para essa pessoa. Então tenta pensar dessa forma. Que você vai ser esse canal de transmissão. E que você é essa pessoa. Capacitada para isso. Entendeu? E eu acho que é tudo muito da sua autoestima. Você tem que ter certeza do que você está falando. Ter certeza daquilo que você vai transmitir. E que aquilo vai agregar valor na vida de uma outra pessoa. Pode ter mil. Mas se você agregar em uma. Exatamente. Já valeu a pena. E é importante eu falar uma coisa. Quando a pessoa entra para o método efeitual. Ela espera logo de cara. Que eu vá ensinar técnicas de oratória. Técnicas de persuasão. Montar slides. Isso está lá do meio para o fim. Porque antes. É tudo isso aí que a Bárbara falou. Que a gente vai trabalhar. Eu vou trabalhar você enquanto ser humano. Suas emoções. Seus pensamentos. Seu controle emocional. Primeiro eu vou trabalhar você. Para depois eu passar todo o conhecimento seu para o público. Então assim. É um curso de oratório? Não. Não é um curso de oratório. É muito, muito, muito mais profundo que isso. O Cris aqui. É uma transformação. Ele falou assim. Também é aluno efeitual. Ele falou verdadeiramente. O curso de agir. O júnior da equipe. É mais do que maravilhoso. É o alzaço. Ô Bárbara. Eu tenho uma. Meu Deus. O nosso tempo já passou de 15 minutos. Eu vou buscar fazer em 30. Quatro minutos mais. Vamos lá. Tá bom. Até esqueci o que eu ia falar. Que eu mesmo me botei pressão aqui. Deixa eu lembrar. Ah. Você falou que você trabalha numa cozinha fechada. E mais ainda tem pessoas ao seu redor ali e tal. Dentro do efeitual. Você consegue pegar o conhecimento que você se desenvolveu. Para de alguma forma você ajudar a desenvolver outras pessoas? Também. Fala um pouquinho sobre isso. Sim. Porque uma das coisas que acontece muito na cozinha. Às vezes a gente. Alguns clientes. Eles querem conversar com o chefe. Responsável da cozinha. Se o chefe não tá. E quem vai vai ser o segundo chefe. Que é o subchefe. Como a gente fala. E às vezes o seu chefe não quer ir lá. Porque não é todos os chefes que estão afim de conversar com o cliente. Porque assim. Não sentem confiança. Tipo assim. Gente. Eu só trabalho na cozinha. Eu não quero ir. Porque aí o cliente vai falar e tal. Então assim. Dá para transmitir. Essa coisa que a gente tem. De sair da cozinha para falar fora. Então assim. Sim. Eu consigo transmitir os meus colegas. Não. Vai lá. Você precisa falar com o cliente. Ele quer conversar com você. Ou mesmo numa reunião. Como você se impõe mais. Porque na cozinha a gente resiste problemas. E a gente quer discutir isso. Então assim. Vai. E é aqui. Falar por nós. Todos os chefes. Então assim. Não. Mas você tem que chegar lá. E você tem que falar. Então já leva uma listinha. Como que você vai fazer. Como que você vai falar. E como você vai argumentar. Para conseguir trazer aquilo para a gente. Então assim. Dá para. Dá para trabalhar. Muito bom. A Beatriz. Ela falou assim. Minha dificuldade em curso online. É porque eu vou ter que falar por vídeo. Com o professor. Bia. Eu não sei. Se tem algum curso online. Que te obriga a fazer isso. No efeitual não. Tá. Você vai assistir toda a formação. Quando tem as lives. De interação com alunos. Você pode participar. Mandando a pergunta. Só por texto. Inclusive. Se você quiser. Anônima. Eu nem falo o nome do aluno. Você pode participar por telefone. Tirando as suas dúvidas. Ou por vídeo. Tá. A maioria. Das vezes que eu faço. Até que a gente otimiza bastante. É por texto. E por telefone. Algumas são em vídeos. Tá bom amado. Pode ficar tranquila. E isso vai passar. Com o tempo. Isso daí não vai mais fazer parte de você. Você vai superar isso daí. Tem mais. Você vai adorar falar por vídeo. Um monte de gente. Mandando beijo. Pedindo beijo. Marcelo. A Marjorie. A Lu. Ela falou. Oi Lu. Pelo que eu entendi. É a Lu de Londres. Exatamente. A Luciana. A Priscila também tá aqui. Eu amo falar no dia a dia. Dar dicas. Porém. Quando é sobre o meu negócio. Eu travo. Deixa eu aproveitar aqui. A gente tá com o workshop aberto. São três aulas incríveis. Na aula um. A gente vai falar sobre esse destravar. Sobre você confiar mais em você. Sobre você parar de se sabotar. Vem seu medo e insegurança. É uma aula prática. Vivencial. Na aula dois eu vou falar quais são as competências mais importantes pra você ter uma oratória de impacto. Na aula três eu vou falar como organizar as ideias. E no final da aula três eu analiso a minha própria oratória. Essas três aulas elas já estão gravadas e disponíveis pra você gratuitamente. Esse workshop ele é gratuito. Eu fiz um story. Coloquei o arrasto aqui pra você ir lá assistir esse conteúdo. Você que tá assistindo a gente no replay. Na descrição desse episódio eu vou deixar o link. Você que tá assistindo pelo YouTube e ouvindo pelo Allcast. Agora se você tá assistindo no Instagram, no IGTV, na minha bio tem um link. Clica lá que vai estar também o link pra você poder assistir o workshop. A última aula do workshop, a quarta e última aula, vai ser ao vivo. Por que que vai ser ao vivo e não vai ser gravada como as outras? Porque eu vou falar sobre como fazer uma live pra você vender seus serviços. Pra você elevar sua mensagem na internet. Ah, mas eu não quero fazer uma live pra vender. Ok, você vai aprender a fazer uma live. E eu vou fazer a live abrindo as matrículas da formação efeitual. Ou seja, eu vou fazer uma live de vendas analisando o que eu tô fazendo. É assim, eu nunca fiz isso antes. Coloca na sua agenda dia 20, às 20 horas, horário de Brasília. Aí em Londres, eu não sei, vai ser o quê? De madrugada? É meia-noite. Nossa, meia-noite. Vai ser o quê? Meia-noite com a Gi, quem quiser. Tá bom, família? Mas é assim, ó. E é gratuito, tá? É gratuito. E aí eu abro a matrícula da formação efeitual. Quem quiser algo mais profundo, aí vem comigo como a Bárbara, como o Cris, como a Thalita, que estão aqui participando com a gente também. Eu vou pra mais uma pergunta aqui. A Silvânia perguntou qual é o valor. Silvânia, por estarmos na quarentena, vai ter uma surpresa pra essa turma, tá? Mas eu só vou falar no dia 20, tá bom, amada? A Fernanda falou, o jeito da Bárbara é apaixonante. É mesmo. Obrigada. Eu também acho, tá? Deixa eu ver aqui. Já falei essa daqui. Deixa eu ler os comentários, porque depois some lá no IGTV, eles somem todos. Olha, a Cíntia falou, esse tá bacana o bate-papo, estou gostando muito. A Pri falou, quero mais. Muito bom. A Bruna falou, primeiro a comunhão interna, depois a externa. É isso mesmo. O Joel falou, estou gostando muito do bate-papo. Maravilhoso. Que bom que você tá gostando, Joel. A Fernanda falou, que palavras abençoadas. A Elisa falou, eu não sei fazer story. Amada, liga a câmera e grava, né, Bárbara? Exatamente. Eu também não... Não é que eu não sabia. Eu não... Eu tinha vergonha. Agora eu não tenho mais. Agora eu fiquei sem vergonha totalmente. O Adriano Bezerra falou assim, eu tenho conteúdo, mas eu não sei gravar. Última pergunta, o que você disse pro Adriano? Adriano, todo mundo sabe. Se você sabe, se você tem um conteúdo, você só precisa ligar a câmera, como a Gi falou. Você já faz. Você não tem mais o que aprender. É só colocar a câmera na tua frente. Se você não estiver feliz com o que você tá vendo ali no começo, pra você perder a vergonha, sabe o que você faz? Vou te dar uma dica que eu fazia. Usa filtro. Usa filtro. O Instagram tá cheio de filtro. Usa filtro. Eu ponho lá com gatinho, com cachorrinho, cada dia eu tô com um filtro diferente. É, eu pego vários, a Gi tem vários filtros ótimos. Põe filtro, porque você... Aí você dá uma enganada ali em você mesmo, até você perder o medo. Quando você vê, você vai... Gente, fiz esse aqui e perdi o filtro. Esqueci o filtro. Aí depois que você fez o sem filtro a primeira vez... Aí vai. Ó, vamos aproveitar então essa dica. Que a Bárbara deu. E a pergunta que o Adriano fez. E eu convido você que tá assistindo a gente, ou ouvindo pelo AllCast. Não importa se é ao vivo ou no replay. Pega o seu celular e faça um story. Você vai pegar o seu celular, vai olhar bem no olho da câmera e vai conversar. Vai falar, o que eu vou falar? Você vai falar, eu acabei de assistir um vídeo. Uma live com a Gi e com a Bárbara. Marca as duas pra gente ver. E eu aprendi o quê? Fala um aprendizado que você teve nessa live. Inclusive, comenta aqui um aprendizado que você teve nessa live. Porque esse é um feedback precioso pra gente. E vai lá e grava. Gravou, publicou, show. Feito. Ai, gente. São tantas perguntas. Eu fico com dor no coração. A Silvânia, ela falou assim, olha, eu já paguei outros cursos com outros profissionais, mas eu não consigo falar em público. Silvânia, o Efeito Al tem 30 dias de garantia incondicional. O que que quer dizer isso? Quer dizer que você faz sua matrícula, você acessa o curso inteiro, tá? E aí, se você falar, putz, não é pra mim. Você manda um e-mail e pede o seu dinheiro de volta. Todo investimento é devolvido pra você. Não tem taxa administrativa, não. O investimento é devolvido integralmente pra você. Tá bom, amada? Fica tranquila. Eu faço isso porque eu sei que tem pessoas que se sentem inseguras pra fazer um investimento num curso como esse. Como é que eu vou aprender a falar em público se o curso é online? Então, você tem 30 dias pra você poder aproveitar tudo isso, tá? Ai, meu Deus, Maurício, eu estou emocionado. É que eu gosto muito mesmo de uma mina e ela é psicóloga. E eu não consigo expressar em palavras o que eu sinto pra ela. Eu fico um pouco nervoso cara a cara. Maurício, lá no meu site tem um livro gratuito pra você vencer o medo, tá? No story eu fiz um arraste aqui e depois eu vou deixar na descrição também o link pra você ter o acesso a esses livros. A Iscara Tavares, Yáscara Tavares. Nossa, eu tenho uma amiga que chama Yáscara. Ela falou assim, sou advogada e tenho muita vergonha de falar em público. Não consigo raciocinar com toda a atenção que fico exposta. A advogada precisa muito dessa habilidade, hein, amada? O que você disse pra ela, Bárbara? Principalmente quando ela tá lá na frente pra defender o cliente e, nossa, tem que ter... Ela tem prisão, né? Sim, é, porque fica muito, tá ali, né, por uma causa e às vezes... Eu acho que você tem que... É aquilo, foca no que você tem certeza. Eu sei que você, quando você vai fazer uma defesa, você estudou o caso muito bem. Você tem tudo ali. É a questão da tua mente, é confiar em você e confiar no que você escreveu na sua defesa e defender o seu cliente, entendeu? É quando eu vou falar pra uma pessoa que ela pode comer uma casca de banana, entendeu? Eu tenho que, com certeza absoluta, fazer ela comer a casca de banana e falar que tava uma delícia. Então, eu tenho que ser a mesma história hoje sobre isso. E em texto? Eu quero em vídeo. Farei. Mas é a mesma situação do caso dela. Ela tem que ter certeza absoluta. Porque ela que escreveu a defesa, ela que estudou pra isso, né, os artigos necessários pra defender o cliente dela. Então, ela tem certeza do que tá ali. Então, ela tem que transmitir isso pras pessoas. E aí, se ela fez isso, ela ganha causa. Pra você sentir segura, né? Que é uma coisa que você ensina muito no curso. Passar as seguranças. Essa pergunta, mais a da Luciana Lima, eu travo. Me dá branco. O que fazer pra eu não ter branco? Assiste a aula 1 e a aula 2 do workshop que vai resolver isso aí que vocês estão me perguntando. Tá? Aproveita. Aproveita que ela tá disponível. A Beth, maravilhosa, falou assim... Imagina, me inspira em todas as áreas da minha vida, sua linda. Esse curso é revolucionário. Ele é mesmo, Adriano. Ele é mesmo. Ontem, à noite, eu tava assistindo o curso, Bárbara. Aí, eu tava assistindo a aula bônus do coach. Aí, eu falei... Nossa, gente, que aula boa. É bom quando a gente se vê, né? E fala assim... Nossa, que bacana. Nossa, mas eu sou boa nisso. Nossa, eu falei... Gente, que aula boa. Eu tava inspirada nesse dia, viu? A Carla falou assim... Eu preciso deste curso. Eu sou bancária. Como que eu faço? Carla, dia 20... Eu vou abrir as matrículas. Às 20 horas. Horário de Brasília. Tá? Deixa eu ver aqui. A live com a Thalita é dia 24. Ela falou aqui, ó. Deixa eu ver. O palestrante Vanessa Montalvão. Estou sofrendo neste momento porque vou ter que romper essa barreira pra acompanhar as mudanças de hoje. Vanessa, amada, não tem mais jeito de ficar sem gravar vídeo. Eu já falava isso há dois anos atrás. Dois não. Cinco anos atrás. Não tem mais jeito, gente. Se você for pensar nas novas gerações, tudo é vídeo. A Bárbara tem filha, a Helena, linda. Eu tenho dois filhos, o Gabriel e a Maria. É vídeo, gente. Tudo é vídeo. Esquece. Se você não sabe como gravar um vídeo, como fazer uma aula online, como fazer uma live. Assim, ó. Você vai ficar pra trás. É fato. Ah, mas o meu negócio não exige isso. Não exige hoje. Mas mudou, gente. E agora, com o Covid-19, mudou completamente. Mudou. Tá? Assim, ó. É... A Bárbara, você mora em Londres, assim. Europa. O que você percebe aí? Eu percebi... Tudo que aconteceu com essa pandemia, parece que, assim, eles pegaram... Todo mundo que estava em 2020 deram um pontapé pra 2030, assim. Tipo... Meu, ou vai ou racha. Você tem que estar ali. Acabou. Você precisa se atualizar. Você precisa entrar de uma vez por todas nessa linha virtual. Porque agora é tudo. É todas as reuniões. Se deixar eu começar a reunião oito horas da noite, eu vou até oito horas, nove horas da noite. Às vezes, se a dona Luciana estiver aqui, ó. Que ela deu oi. Ela manda pra gente o dia inteiro. Link de Zoom pra gente entrar nas reuniões. Então, assim, é o dia inteirinho. E tudo mudou. Tá tudo online. Todas as discussões de vários assuntos. Não é só, assim, sobre comida, ou sobre psicologia, ou sobre escola. As aulas da Helena estão todas online. Tudo, tudo. Até educação física, tudo. É online. Hoje em dia, você tem que ser online. E aqui também tá isso. Na Itália. Que na Itália, eles são mais ainda conservadores do que a gente no Brasil, né? Então, assim, os amigos do Marco, todos, todo mundo online, todo mundo fazendo vídeo. O pai dele dando super apoio pra ele, que ele virou youtuber agora. Então, assim, e o pai dele é uma pessoa super conservadora. Que imagina. E quando ele falou, pai, estou gravando. E o pai dele deu super apoio. Então, você vê que até as antigas gerações estão mudando. Porque o mundo agora é virtual. Não tem como. Como a gente precisa fazer. A Clívia. Ela falou assim, Gi, você me inspirou a ser melhor comigo mesma. Sou apaixonada pela metodologia efeitual. Beijo, maravilhosa. Ah, Cintia. Eu me identifico com você, Nisseia. Eu sou enfermeira e preciso orientar a minha equipe. Quando se inserir no mercado de trabalho. E eu não sei passar as minhas ideias. Olha que linda a família UAU aqui. Um gerando conexão com o outro, né? Eu tenho problema. Eu tenho o mesmo problema. Eu não tenho problema de falar. O problema é em vídeo. A gente já falou. Por que gravar? Qual é a importância? Adriana, se você não quiser ficar pra trás e ser engolido. Tem que gravar. Tá? Gente, são muitas, muitas, muitas perguntas. Mas assim, olha. Eu quero agradecer de verdade você que assistiu essa live junto com a gente. Eu ainda vou fazer uma pergunta gran finale aqui pra Bárbara. Que ela não faz ideia do que eu vou perguntar. Um momento. Mas eu quero de verdade agradecer essa família reunida em pleno domingo. E vocês são all demais. Eu me emociono. Eu tô pensando assim, ó. Se eu já tô me emocionando nas lives do meio-dia e 30, a live do dia 20, às 20, eu não sei o que vai ser. Eu não sei o que vai ser, tá? Você deixa o papel perto, tá? Eu vou deixar. Porque caso não tenha ninguém perto, não. É. Não. Eu botei todo mundo pra fazer o almoço hoje e estou eu aqui na live. O Joel falou. Eu sou convidada a pregar e tenho dificuldade de falar por ser gago desde pequeno. Joel, tem duas coisas aí. Uma, se a gagueira ela é física, tá? Duas, se a gagueira é emocional. A maioria das gagueiras, elas são emocionais. Por isso, quando a pessoa canta, ela não é gaga. Quando ela tá muito tranquila com a sua família, falando de algo muito tranquilo, ela não gagueja. Botou uma emoção, botou pressão, boom, começa a gaguejar. Se essa é a questão efeitual, pode te ajudar, tá bom? Lembra que você tem 30 dias de garantia. Dia 20 eu abro as matrículas. Eu tenho vários alunos que são padres, irmãs, pastores, pastoras, missionários. Muito, 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 muito mesmo. Diz Lene, posta muito conteúdo gratuito no canal do YouTube. E vou continuar postando. Você sabe que tem gente safada que cata os vídeos gratuitos pra vender. Eu fico feliz porque o conteúdo é tão bom que o povo faz isso, né? Gi, a primeira vez que estou te assistindo, como faz pra ter acesso aos seus cursos gratuitos? O link tá no meu feed do Instagram, no story tem um arraste aqui e no YouTube tem muito conteúdo gratuito, no podcast tem muito conteúdo gratuito, várias plataformas. E no dia 20 eu vou abrir a matrícula do curso pago, tá bom, amada? Deixa eu ver aqui. Aí falta confecções, não sei o nome. Ela falou, ó, reunião de escola agora é tudo vídeo. Pois é. E, inclusive, o tema da live amanhã é como dar aula online. Aula de qualquer assunto, tá? Te achei na internet e estou te amando. Tua desenvoltura é incrível. Beijo, Pérola. Maravilhosa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Por onde gravamos? Pode nos ajudar? Por onde você grava seus vídeos, Bárbara? Eu gravo no meu celular. É ele que tá aqui, ó. No meu tripé, é o que eu fiz aqui, meio que improvisado. A gente usa o que a gente tem. Exatamente. A gente usa o que as almas que a gente tem. É gravado com o celular. Pra não falar inteirinho, eu gravei uma aula nova que eu ainda não publiquei. Que eu viro e mexo e vou gravando aula nova. Que eu usei essa webcam. Tá? Pra não falar que é inteirinho. Mas a Bruna falou. Até que dia as aulas do workshop ficarão disponíveis? Até dia 19. Qual o tempo diário de dedicação do curso? Quanto tempo? Como é que você se organizou pra estudar? Depende. Às vezes eu... Eu não vou falar que eu faço diário, não. Tá, gente? Porque eu tenho... Então, assim, por exemplo. Ah, hoje... Domingo. Eu tô mais tranquila. Ah, Helena quis ficar vendo uns vídeos. Então, eu vou pegar hoje quatro horas e fico ali. Então, semana que vem, eu vou pegar mais umas duas horas. Então, isso vai depender de você. Da sua disponibilidade. E do que você acha que isso vai te fazer bem. Quando eu preciso, quando eu tenho uma palestra, eu vejo, por exemplo. Eu já fiz o curso, mas eu volto naquilo que eu quero reforçar. Então, assim, deixa eu ver. Eu montei minha palestra, mas deixa eu voltar lá naquele vídeo pra ver se é isso mesmo. Porque isso que é legal. Você tem um tempo que você tem o curso e que você pode ir sempre consultando. E isso ajuda demais. Então, isso vai da sua disponibilidade. O legal do curso online é isso. Que você faz quando você pode. Nossa, eu amo isso. No seu tempo. É. Não tem uma coisa que... Ai, todo dia, sete horas. É de madrugada. Você mora com um fuso horário. A hora que você quiser, tá lá pra você. Tô aqui. Tô no Brasil. Tô na Itália. Tô em qualquer lugar. Eu posso assistir. Eu amo. Eu amo, amo curso online por causa disso. Outra coisa que eu amo de curso online. Eu não sei se você faz isso. Mas eu tô assistindo. Aí eu dou pause. Anoto. Ai, perdi. Volto. Anoto. Você faz isso? Sim, faço. Faço muito. Eu tenho dois cadernos só de efeito alto. Que eu vou anotando e vou anotando. E eu gosto muito de assistir no módulo rápido. Porque eu vi que você colocou. Eu assisto. Porque eu acho que eu aprendo mais rápido. Então eu ponho o fone de pedido. E aí eu acho que eu me concentro mais. Porque se eu ponho no normal, eu fico olhando assim em volta, né? Isso aí, se eu ponho no rápido, eu tô concentrada e eu consigo captar melhor. Mas às vezes eu assisto duas vezes o mesmo conteúdo. E eu escrevo pra guardar, memorizar. Eu acho que é muito bacana isso. Ai, adorei. Eu faço a mesma coisa. E lá se aprende. Porque escrever, como acelerar a velocidade. Tem tudo isso no curso. Lenise Lourenço. Oi, Gia, sou psicóloga. Te conheci ontem na live com a Cátia. Estou encantada com o seu trabalho. Lenise Mulher. Você grava vídeos? Tem que gravar. Tem que gravar. Se é meu aluno, eu... É que eu brigo, viu? Mas principalmente psicólogo nesse período, tem que gravar. Tem que gravar. Tem que gravar. E pra timidez e insegurança, qual curso serve? A Gisele Bezerra perguntou. O que você acha? Eu faço a última aula. E pra mim ele é completo. Eu aprendi muito ali. Foi tudo. Acho que junto. Porque era o que eu... Eu não tinha. Eu não tinha segurança pra falar em público. Eu era muito tímida. Então, ele me ajudou. E eu acho que muitos dias... Até eu queria ter falado. Eu ia falar disso antes. Mas... Porque antes eu não era assim. Eu acho que eu fiquei muito assim nessa insegurança. Essa timidez. Porque eu vim pra um outro país. E aí tem a questão do idioma. Que não é o seu primeiro idioma. Então, assim. Tem tudo isso. Então, te faz ficar insegura. Faz você ter medo. Então, eu acho que o fazer o curso voltou. Aquela Bárbara de antes me lembrou. Deu um despertar, assim. Resgatou. Isso. É. Essa palavra. Resgatou. E isso foi maravilhoso. Existe uma Bárbara antes e uma Bárbara depois. Fico muito feliz. Pra professor, qual curso você indica? O que você fala, Bárbara? O efeito ao certo pra professor? Eu sou professora. E eu ensino as pessoas a cozinharem de uma maneira diferente. Então, eu posso me considerar professora também. Então, sim. Ó, a Dayana falou. Gi, você foi muito importante pra eu acertar um grande desafio pra dar aula numa pós. Maravilhosa. Maravilhosa. A Luana tá aqui também. Beijo. Muito bom. Toda a família um alto. Técnica pro famoso branco. André, tá na aula um do workshop essa, amado. Corre lá, tá? Sou professora e comecei a fazer o efeito ao no início da quarentena. Gente, tá me ajudando muito. Melhor investimento. Ah, Cris, tá linda. E a Cris tá gravando stories, que eu tô de olho. Pensa que não. Eu fico de olho. Ela fica mesmo, gente. Você vai lá, quando você começa a ver quem tá olhando as suas histórias, você vai lá. Imagina. Eu vejo, eu vejo, sim. Sempre que vou fazer apresentações, corro pro seu canal do YouTube. Gabriel falou. Que bom, Gabriel. Não sei gravar, você ensina. Ensina, Adriana. Ensina a gravar. Ensina a fazer live. Ensina a montar seu curso. Montar seu treinamento. Ensina a fazer seu canal do YouTube bombar. Do zero, exatamente. Com várias estratégias. A Maria Helena, te conheci ontem pela live da Kátia. Beijo, maravilhosa. Deixa eu ver aqui. Gente, tem um... Ó, vou fazer a última pergunta. A chefe Micheline, eu já falei isso várias vezes, né? Mas essa é a última mesmo, eu juro. Ela é uma querida. Então, eu vou responder a pergunta dela. A chefe Micheline falou. Qual é o curso que a Bárbara fez? Efeitual. Formação efeitual. Não tem um efeitual, não. Ó, pra Micheline e pra todos aqui. O efeitual é uma formação completa desse tamanhão. Antes de eu abrir a matrícula da formação, eu faço um workshop gratuito. E ele já é transformador, tá? A Glaucia, que inclusive participou outro dia de uma live, ela falou que só com o que ela aprendeu no gratuito, ela já passou a dar palestras. Então, assim, se inscreva. O link tá no story pra você arrastar a tela pra cima. Tá na minha bio também. Pra você que tá no YouTube, pra você que tá no podcast, tá aqui na descrição. Assista, são três aulas gravadas, de graça. E a quarta aula vai ser ao vivo, dia 20, às 20 horas, também, de graça. Tá bom? Bárbara. Ai, Bárbara. Cadê? Chama a família toda aí. Cadê o Marco e a Helena? O Marco e a Helena. Eles estão assistindo? Ela tá fazendo live, então. Ele, eu sei que tá aqui. Eu acho que tá fazendo live. Helena. Ah, tá bom. Tudo bem. Ele tá vindo. Então, tá. Chama a Helena também. Gente. Ele é o seu mais novo aluno. Manda questões. Manda palminhas. Deixa o like pra Bárbara. A rede social da Bárbara vai ficar na descrição, tá? Comenta aqui qual foi o aprendizado. Oi, meu novo aluno. Você vai, arruma um buraquinho aí que eu vou fechar lá. Olha aqui, pega essa cadeira. Pega essa cadeira. Eu falei que eu ia fazer uma última pergunta, que não era aquela lá que a gente fez. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu quero fazer uma pergunta pra família. Conseguimos três aqui. Pro Marcos e pra Helena. O que que vocês dois veem de mudança na Bárbara depois dela ter feito a efeitual? Que ela ficou um pouquinho mais colagiosa. Vai igual falar na frente da câmera e tudo. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Te amo, Helena. Sua linda, ó. Beijo pra você. Marcos, e você? O que que você percebe de mudança nela? Ela ficou, ela é mais corajosa pra falar na câmera, né? Ela teria problema do medo, primeiro. Agora, eu me lembro quando ela andou pro Brasileiro, no prêmio. É a primeira vez que ela falou no público. Ela estava com muito medo. Agora, agora ela vai. Ela fala. Adorei. Agora, adorei. E você, Marcos, o que que você já aprendeu no efeitual? Conta pra gente. Eu fiz muito. Eu olhei o seu vídeo pra YouTube, né? Porque eu me inscrevi no... Agora me inscrevi no YouTube, né? Eu olhei o seu vídeo que falava no YouTube, né? Sim. Como bombar e como montar no canal do YouTube. Tem que melhorar mais a minha palavra no público. Que tem agora muita... Como fala? Lacuna, né? Buraco. Ok. Sim. Essa parte. Tem que melhorar isso. Mas eu tô achando lição, viu? Eu sei. Tem problema de português também. Não, tá lindo. Tem duas aulas lá, que é como fazer uma live do zero. E como fazer um vídeo. Original, assista esses dois que vai te ajudar bastantão, tá? Outra coisa que você pode fazer, assista o meu vídeo. Qualquer vídeo do YouTube e analisa o que eu faço. Assista as minhas lives analisando o que eu faço. Porque você vai literalmente ver o método aplicado na prática. E vai lá e faz o seu sempre sendo autêntico. Eu tô muito feliz, viu? Por você ser aluno também e tá aplicando aí. Já levando a sua mensagem no mundo pelo YouTube. Continua firme. Aqui do lado do Wilson, ó. Tá a minha placa do YouTube. Sim. Continua firme. Porque é uma jornada de consistência. Mas é uma jornada uau. Tá bom, amado? Ok. Obrigada. Uau! Uau, né? Beijo. Bárbara! Tchau, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada por todos vocês que estavam aqui junto com a gente. Família Uau é assim. A gente se conecta sem fronteiras. Isso aqui é efeito Uau sem fronteiras. E assim, eu tô emocionada de ver sua família aí. Eu quero muito um dia poder encontrá-los pessoalmente. E pra você que tá com a gente aqui ao vivo, beijo especial. Tenha um domingo incrível. Acompanhe a Bárbara no Instagram porque ela ensina coisas assim, ó, que mudam a nossa vida também. Bárbara, beijo. Obrigada, tchau. Bom domingo. Pra vocês também. Família Uau, beijos. E a gente se vê amanhã na live do YouTube, meio dia e trinta. Lembra que no story tem caixa de perguntas pra você participar também. Um beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho